Se você pensa que está nascendo uma floresta no meio do asfalto, você está muito enganado. Isso é apenas uma enorme cratera no meio da rua, no cruzamento da rua Nelson Student e Miguel Dib. Isso faz mais de 15 dias que está desse jeito, sem que apareça ninguém para consertar esse verdadeiro absurdo, esse perigo que clama por conserto no meio da rua. Por favor, alguma autoridade, algum órgão que se responsabilize por isso deve ser acionado. Vejam o perigo de um lado e do outro. Isso é um verdadeiro absurdo, é um descaso com a comunidade de Fortaleza. Coisas que o tempo levou.